Parte 2 desse bate-papo maravilhoso porque eu não vou perder a oportunidade de estar aqui com Jeanine Nóbrega e aí vamos falar sobre projetos e novos cursos que estão vindo para a Faculdade Rebouças. Nesses próximos 5 anos, nós temos agora, quando se passa os primeiros 5 anos, nós entramos no novo projeto. A gente chama de Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, nós temos metas para esses próximos 5 anos, projetos novos, ampliação da infraestrutura. Nós vamos começar a construir o Bloco D aqui, um anfiteatro para 450 pessoas. Então, a gente vai poder comportar os eventos da gente com mais conforto para os nossos alunos, as nossas semanas acadêmicas e dar um up. Isso é bom, isso movimenta. Isso faz parte da educação, é tudo muito vivo, tudo muito dinâmico. Você começa um semestre, você já encerra pensando no que você vai fazer de diferente do outro. E trabalhar com a formação, o ensino superior, isso acaba que é bem célebre. A coisa precisa acontecer rápido. Então, esse engajamento da equipe, as avaliações institucionais que a gente faz semestralmente, quando o aluno, o professor, ele traz para a gente, aponta ali uma sugestão, uma melhoria. Então, isso faz com que a gente replaneje as coisas, dê uma nova direção e isso acaba, não ficamos no tédio. Não tem como ficar no tédio. É tudo muito rápido, dinâmico e movimentado. Eu digo que as paredes de uma faculdade, elas se movimentam o tempo todo, né? Porque é vida, essa estrutura, o organismo todo, ele é muito vivo. E principalmente nesses novos projetos que a gente tem para agora, né? A gente tem o polo de Feira de Santana, que lá, assim, a gente vê como fomos tão bem recebidos. Nós temos a primeira pós-graduação de Equino do Nordeste lá, né? Uma estrutura belíssima. Daqui até o final do ano, nós abriremos mais cinco polos, né? Com a estrutura mais robusta. E a ideia é que estão por chegar aí nove cursos de graduação novos, né? Que maravilha! A gente gosta de trabalhar! Recebemos agora a autorização para o curso de Agronomia, né? Com nota 4 e gestão financeira com nota 5. E aí agora, vem novas pós-graduações que a gente está lançando, novos projetos de extensão, novas ações. Novas possibilidades para você que está aí, pensando numa graduação. Vem coisa boa por aí, além do que já tem, na verdade, né? Então, esse semestre a gente vai trazer um tom de onde a pesquisa e a extensão, elas estarão mais vivas, né? Então, projetos novos, transversais, que a gente consiga desenvolver competências e habilidades nos nossos alunos, né? Que eles, na realidade, sejam lançados no mercado com esse diferencial. Não abrindo mão do ensino humanizado, não abrindo mão dos valores institucionais, que é principalmente a pastoralidade. Então, a ideia é que os momentos que a gente propõe com o aluno, que a família também possa estar junto. Então, independente do estado civil e da idade. A gente tem uma equipe de psicólogos na instituição. Então, isso é muito importante para a gente, né? Para que a gente consiga dar esse apoio psicológico. A graduação tem seus gigantes que precisam ser vencidos. Sim. Independente do curso, com a família, com o trabalho, com o filho, né? E aí, esse suporte que nós oferecemos traz muito da nossa identidade. Daquilo que a gente crê, que a gente acredita. E aí, é muito bom. Eu sou uma apaixonada, então, a gente fica os corações subindo. Isso é ser faculdade de Rebouças. Janine, minha amiga, muito obrigada pelo nosso bate-papo maravilhoso. Quero lhe trazer novamente aqui, você não me escapa. Porque eu quero lhe trazer novamente para a gente falar sobre os projetos sociais. sociais, que assim, são do meu coração e que eu quero muito que as pessoas conheçam os projetos lindos, o compromisso social que a Faculdade Rebouças tem com a nossa cidade e com as pessoas. Então, em breve, quero você novamente aqui com a gente, tá? Beijo. Tchau. 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 Obrigado.